Vídeo novo suvinciano, tá valendo 300 real Agora pra que tu vai usar o dinheiro, porra? Volta pra dentro Pai, o bichão tá indo rápido, hein? Pra que tu quer essa grana? Vou começar agora, você sabe que eu sou aquele cara, né? Pra que tu quer essa grana? Não vai conseguir tomar não, hein, pai? Tô achando que tu vai vomitar Um atrás do outro agora, diga 300 reais Bora Eu vou pagar 100 reais Vou pagar 100 reais bem pago Porque tu merece, tu é pra... Bora, pai Bora, porra, porra, você consegue Me dá 300 reais e a gente vai ganhar Caralho, o pé é pobre, hein, mano? O ovo caiu, né, pai? Caiu do nada Depois, ponômetro, 3 minutos Segura, respira Bora, bora, porra, porra Faz dar uma carreira que não dá pra... Não, 3 minutos, 3 minutos Caralho, muralha Representou, hein, pai? Perdeu, perdeu, playboy Representou, hein, pai Caralho, muralha Toma essa porra que eu tomo esse aqui também O quê? Se dobrar a porta Caralho, muralha É 60 ovo, é recorde Aí já é pra outro vídeo Pra outro vídeo Já é pra outro vídeo E eu vou... Vou dobrar, vou dobrar, vou dar 200 E tu vai... Tu vai ter que dar pra 100 Eu tava dando muito coitado, rapaz Mas aqui, você vai... Caralho, muralha E aí? Tem relógio aí, relógio Pode quebrar meu recorde Tem relógio aí Tem relógio aí, peraí 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 Qual que é o seu recorde? Tu acha que eu... Aqui, meu recorde foi... Vai... 30... Foi... 30 segundos Só pode vomitar mesmo Caralho, muralha Tá atirando com a sua cara, muralha Eu acho que foi imorrível Perder o posto, hein Muralha tem um chão Agora... Peraí, muralha Deixa eu pôr o cronômetro Peraí A hora que você se sentir à vontade, pai Meu recorde foi 30 segundos Tá A hora que você se sentir à vontade Valeu Não vai aguentar Você vai aguentar Você não vai aguentar Tá muito nojento Eca, velho E essa gema Credo Parece pôrra Isso aí, coisa De cavalo Eca 14 Meu 14 14 14 segundos 14 Olha o bigodinho Mano, você é foda Caraca, pai Agora eu admito, você é o rei mesmo 14 segundos, pai Minha coisa foi 30 segundos Então o guru botou pra marcar e esquecer Aí, ó Voltou um ovo ali pra dentro Pesou na barriga Mano Tu é o cara Caraca, pai Tem merece, hein Peidou, pai Jejú, cara Uma rota resolve isso Mas vamos aguentar, pai Cuidado Cuidado você não vai aguentar Passou? Não deixa eu aguentar, pai Tá voltando Tá voltando Acaba de recorde Tá suando, pai Eu fiz 20 flexões Segura aqui Ó Agora vamos pro dozofino na flexão Vista e satan Liga, coisa séria Aqui, não Aqui Calma Você quer sair na passada Até lá na parede voltar na passada Calma Caraca, Muralha Tá voando, hein, pai? Tá voando, hein, pai? Eita porra Muralha 500 passadas Eita porra Amor Boa, meu gatão já revelou Quinta assim 500 passadas Sem parar Caraca 500 passadas Sem parar Amor, você já perdeu dinheiro? Não, eu devolvi pra ele Ele merece, mano O cara é foda Virou como altara pra imunidade Eu não perdi nada Deu real 500 passadas O dinheiro volta pra ele Dinheiro volta pra ele 500 passadas E quem vai contar? Eu Eu vou contar 500 passadas O dinheiro volta pra vocês Aqui, ó Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Todo um dinheiro no seu bolso Pra te motivar 500 passadas O dinheiro é seu Quem vai contar? Eu Todo mundo Todo mundo vai contar Caraca, pai Tá triste, não? De sim, sim Nós paramos Isso só eu Só eu perdi nessa história, então Aqui tem um parceiro O que vai ser? Se ele ganhar Ele merece Se eu dar no ar Ele tomou os ovos de graça Se eu tomar Se eu der vontade De eu tampar Porque ele vai dar no ar Que tá aqui Mas vamos lá Que é o nosso passado Começou? Tá 1 2 3 3 horas da manhã, pai 5 6 3 horas da manhã 8 9 10 11 12 13 14 Era isso que você imaginava? Não O que você estava achando disso? Nem sei o que eu acho disso Meio loucura? É Mano É 500 passadas Galera Vou dormir até Mano Mano Mansão Maromba Galera Feliz De estar com essas pessoas De estar produzindo esse conteúdo Pra vocês Acima de hype Acima de like Acima de dinheiro Tem Sabe? Pessoas que eu considero Sabe? Olha isso 3 horas da manhã E os caras fazendo Passada 500 passadas é muito Hein? Vai ficar pronto Mano Regaçou Sem passar Vai vomitar Vai vomitar Vai vomitar Na grama Na grama Na grama Na grama Vai na grama Na grama Os caras vai na piga Mesmo que se fura Ele ganhou 100 conto Só pra fazer pedalada Ele não perdeu Sem conta Ele não perdeu Porque ele tinha perdido 100 Verdade Você tá testando Sua vida Mano Pensa 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 Você tomou Proteína Vem se passar Na sua perna Vai acordar Maior amanhã Como que esse cara Tá vivo Ainda hoje Ele tomou muita coisa O segredo dele É o chihuahua Que ele tem tatuado No preto Galera Moral Ele testa a vida Deve estar na mansão Não Não Preciso me acostumar A falar mansão 3 e meia da manhã Olha isso Agora ele vai ganhar Qual que é pai? Estorre aí Se você ele fizesse 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 17 Deu certo pai? Tá vivo aí? Eu sei mesmo pai Mano O muralha Ele testa a vida dele O tempo todo É cabuloso, esse cara, eu tenho medo dele, junto com Deus Esse é o fã do cara Muralha Esse é o óculos de vida real Muralha, seguinte pai Vocês se acham merecedor, pai? Me acho Vamos dar esse 5 conto pro cara ali, pai, o que você acha? Bom O que você acha, pai? Essa hora ali o cara não corre ali, pai? Será que o cara vai entender alguma coisa ali, pai? Ô, pai! É, irmão! Cara, ele tá desconfiado, pai, que tá gravando É O cara tá tímido lá Ele tá tímido, pai Ô, irmão! Vai lá, mora, né? Correndo lá? O que é correndo, pai? Vai lá, pai, namorar lá Não, pai, já leva o dinheiro pra ele já Isso aí é meu, pai Merece O cara tá com medo lá, pai Nessa hora o cara, o Muralha, nessa hora nós brincando aí, gravando, a gente produzindo Acho que todo mundo Merece Merece Merece, olha lá, pai Olha lá, pai É seu, pai? É seu, pai? Eu vi que você ficou bem resistente ali Ficou com medo, pai É seu? É seu, pai Tá trabalhando nessa hora? Não, não, pô Pai Dá um abraço aqui, pai Parabéns, irmão Merecedor, pai? Merecedor demais É o que eu falei pro Ceará, pai História triste, todo mundo tem Correr atrás Olha a hora, que horas estão aí? Cara, mais de três horas da madrugada, né, cara? Ele quer ir fazer duas passadas pra ganhar cem reais que ele tá dando pra vocês Obrigado É, amigão Tá bom? Obrigado Parabéns aí Sobreviveu, pai Trabalhador, né, pai? Vejo muita gente aí reclamando da vida Pedindo as coisas na internet Meu irmão Você tem saúde, cara Então, porra atrás Que mesmo, ele mexe pra ser um pedido aqui É, trabalhar Agora a pessoa que pede Oferece um trabalho Às vezes ele não quer, cara Então, é isso aí, ó Mas tá vivo, mano? Tô E o brodão ali, motivação, é pai Pô, mano Sou seu fã, velho Não, não, eu sou seu fã Sou cara Mas quinta passada é foda Não, é foda demais É impossível Por isso que eu falei Vou jogar 500 Eu fui Ele foi, hein, pai Ele foi no limite Ele foi no limite dele Por isso que eu falei Moral, na mansão maromba Você testa a sua vida o tempo todo, né? É, pai É o limite Sempre, sempre no limite, né, cara? Eu acho, basta Ele não queria Eu conversei com ele, irmão Você vai aceitar, pai? Porque você tá fazendo o que ninguém faz, pai Trabalhar E ele falou pra mim Eu não posso aceitar, não Você pode, você merece, pai Aí entreguei ele, pegou ele Você sabe quem ia ganhar? Esse reais, sabe quem ia ganhar? O Beto Você ia dar pra ele? Eu ia dar pra ele E o curso lá, pagou o curso dele? Paguei, pô E ele tá lá fazendo? Amigo Tá fazendo Então é isso, galera Partiu que já é 4 horas da manhã, pai Senão não ia ficar... Chega, né? Fica passar mal Eu tô com a barriga cheia de um Ah, eu também Barriga cheia do quê? Ovo 30 ovo O que cabe ali, galera? O carrão do Mad Os ovos ali É isso 3 e meia da manhã Mansão Baromba no Valé Dá pra ir pra fora Caso do volante Dá pra levar aí, pai? Queria baixar o vidro aqui Tá muito longe o negócio de baixo Vamos aí Enfia a mão aí E a armada Deu certo aí, pai? Aí, agora eu entendi O chão pra fora Agora eu entendi Ninguém esqueceu nada aí, mal Tá tudo aí, né? E aí, quero ver quem vai dormir na onde Vai dormir na loja, pai? Na sala, pai Na sala ou na loja? Na loja Na laje, vamos lá Na laje, vamos lá Na laje, vamos lá Na laje, vamos lá Primeira vez Vamos lá Falando que o solzão bateu Aí, perdô Pessoal tá dormindo já É isso 5 horas da manhã Seguinte, rapaziada Postei o vídeo do mercado Agora, 5 horas da manhã Não tenho muito horário Pra postar vídeo Tô postando hoje Foram 4 vídeos, né? Ia pedir, mano Pra você não depender da notificação Não é que nem agora, ó Ó, as horas 7 horas da... 7 horas da... 7 horas 5 horas da manhã Pega a visão 5 horas da manhã E a rapaziada online, velho Vamos ver os comentários, velho Então, eu postei um vídeo Então, eu postei um vídeo Então, eu postei um vídeo a 5 horas Um vídeo 3 horas atrás Um vídeo 7 horas atrás Um vídeo 10 horas atrás Então, hoje Só hoje foram 5 vídeos, velho Se você for ver em um dia 1 Ó, nós começamos dando, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Mano, vamos ver se tem gente assistindo, velho Vamos ver os comentários aqui, ó MC Sofá A galera tá arrastando MC Sofá MC Travesseiro MC Sofazão Tem like Tigresa Vip na casa O que é Tigresa, velho? Vesgo MC Sofá Então, é isso, galera Ó, pega a visão São 5 horas da manhã 900 pessoas assistindo agora Vídeo estreou agora Então, mano Tô trabalhando demais Produzindo Vídeo pra caramba Vídeo pra lá Vídeo pra lá Hoje Eu vou na minha faculdade Tá entrada A minha rematrícula Do curso de nutrição Então, eu vou voltar Cursar nutrição Né Tamo na correria Sem desculpas, mano Porque é uma máquina Eu sou o que eu quero ser E eu sei onde eu quero chegar E sei o caminho a percorrer Então É 5 horas da manhã É o objetivo Eu tô no foco Fideriza sempre aí, galera No comentário No like Você que tá junto Você que tá acompanhando Mansão Maromba Bora pra cima E é nóis Provavelmente amanhã Eu vou dar notícia Pro pobre louco Que ele vai Que o tiozão Fiderizou Nos móveis Do quarto Mobiliou Cama Guarda-roupa Tô felizão aí Do pobre louco Tá morando com a gente Fiderizar a casa E cara É sensacional Tamo junto Fideriza E é nóis 900 pessoas ao vivo 5 horas da manhã Fideriza Você ainda não viu o vídeo Corre lá no canal No vídeo anterior E Fideriza Tamo junto Tchau 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 Tchau